Música Não sei o que você está fazendo, mina, porque você está me olhando Você parece uma bolinha, sabe que você é redondinho, uma bolinha pouquinha Um bolinho muito bonitinho, com o cabelo ainda pintado de vermelhinho É engraçado a sua aparência, e você meu mano de beleza tem decadência Eu não dou trabalho, você quer falar de beleza, bonita, pra caralho, porra Mina, cê é muito estranha, cê quer falar umas bosta, chega na batalha e apanha Cê quer falar do cabelo do L.A. mesmo, ô quicha Suas tranças cê tingiu, foi com água de salsicha Vamos lá, tem umas horas, só pra cê ver e sair fora, que suas rimas não é da hora Primeiramente, ah, 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 ah Primeiramente, cê é feio e cê é gordo, e pra mim você tá na pior Cê quer falar das minhas tranças, então vem e me trança e faz melhor Não tô entendendo o que cê tá fazendo Você quer aprender, eu te dou um cursinho pra você tentar entender como é difícil em si mesmo fazer Pesadelo, não tranço você, cê tem carrapato no cabelo Eu não sou nem louco, tá faltando um dente, cê tomou quanto soco? Cê tomou quanto soco, eu explico nesse instante, tem carrapato no meu cabelo e nessa sua barba é de Mohamed É, não tô entendendo, sabe que agora vai lá no meu instale, eu vou te envolvendo E eu vou mandar no free, a barba é de Mohamed, eu ganho e cê fica logo ali Cê entendeu? Eu fico aqui com a vitória porque eu sei rimar Respeito é bom, eu conservo os dentes, era bom cê conservar Barulho, 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 somente para quem gostou da rima da Kicha Barulho, barulho para Lincoln É isso, Lincoln e L ao a zero E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Bom, 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 bom Quatro, dois, dois, três Ião, ião Pode crer, pode crer Primeiramente agradecer todas as oportunidades Porque eu vou fazendo rima E isso eu trato com humildade Você não sabe fazer isso aqui Então amigo, quando eu pego o rumo é que eu te tiro daqui Porque custo de rima eu levo a sério E quando o MC vem pagando de otário pro cemitério Desse jeito eu te falo e você vem com uma loucura Se liga meu parceiro, você não tem postura de rua Eu falo pra você desse jeito, não dá pra entender Com essa sua puberdade nem com essa voz de ET E mais dois Pode pá que desse jeito eu causo o alvoroço Bem dez, você tá aqui na sua vazão de monstro Se liga desse jeito, só te faltam quatro braços Mas pode pá que agora eu vou te mandar pro espaço Mas quando eu entro no campo eu faço gol Me respeita, não é bem dez Você não percebeu o dez da minha peita Você tá tirando que eu faço rima inteligente E agora na base você pagou de demente Realmente, falo bem Desse jeito agora eu falo até olhando pra sua cara É esse dez aí, desse jeito eu te falo Tá igual o que? O popozudo da caixa Tomazinho, você tá falando tudo errado Eu vou fazendo rima agora aqui de improvisado Eu vou fazendo rima na parada, não é popozudo da caixa Que os seus amigos você é bumbum granada Olha, desse jeito eu vou falar, não é verdade Se liga com essa voz, nem atingiu a puberdade Eu falo pra você que você não tem alegria Agora eu encontrei o verdadeiro água de salsicha É isso família, vocês ouviram esse round, certo? Por votação, barulho barulho Somente para quem gostou da rima da LIA Barulho barulho para a poeta Novamente, LIA Poeta Mão direita para a LIA Mão direita para a poeta É isso mesmo Mão direita pra LIA e permanece família E quem quer terceiro round? Grito o quê? Sank Bomba Pet é o melhor jogo, nem precisa atualizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 100% atualizado, é ruim de aturar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Dezembro Um, dois, três, dois, três Demorou Demorou, demorou Eiti Contraditório é seu vulgo ser poeta Que eu vi você rimando com essas rimas de pateta Você tá ligado criminal na dialeta Porque você chega e tem uma lírica analfabeta Você quer falar de poesia Então eu vou ser bem mais lírico Desse jeito agora eu vou acabar com seu espírito Se liga meu parceiro, não tenta adivinhar Porque hoje meu parceiro é o dia que te matar Tem a causa e o efeito Você quer que eles mantém a vibe com a rima bosta desse jeito? Dá pra entender, aumenta o seu nível Porque você manda essas rimas de merda É um bagulho meio previsível Desse jeito eu vou te falar E você só tá falando lorota Como eu vou aumentar meu nível se o seu nível é de bosta Se liga meu parceiro, eu vou te mandar para a poça Com essa barba torta eu vou deixar você com a cara torta Você quer falar da minha barba Porque a sua eu não vejo 50 anos de idade e seu rosto parece um azulejo Mano, sem maldade Aí você quer falar que o L.A. que não chegou na puberdade? Gol, 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 gol! Pode parar que eu vou falando desse jeito, improvisando Eu tô até esperando, você nem tá me atacando Tá falando umas besteiras que não dá pra encaixar Meu parceiro, aqui não é o seu lugar Muito menos o seu, cê não entendeu Por isso o seu freestyle aqui não prevaleceu Tranquilidade, eu vou chegando devagar, devagarinho Eu nem preciso te atacar, MC lixo, cai sozinho Demorou satisfação, vou mostrar pelas ideias Desse jeito aqui, não vou fazer muito feio Pode ir pra parceiro, mas aqui eu te respeito É isso família! Barulho, barulho para quem gostou da rima do Lincoln! Barulho, barulho para o poeta! Barulho, barulho para o poeta e queixa e familiar!